No Serbase Responde hoje, eu quero tratar uma questão sobre o mercado imobiliário que atinge muitas famílias brasileiras que têm alguma propriedade, mas que passaram por alguma mudança na vida. Quem mandou a pergunta foi a Marielle Moreira, que questiona o seguinte. Gustavo, eu tenho um apartamento na capital do estado, em sociedade com meu irmão. Agora, nós dois, já casados, estamos morando no interior e o imóvel está alugado. Vale a pena vender o imóvel, aplicar e usar os juros como renda, que dará mais que o aluguel, ou é melhor manter? Lembrando que a nossa vida, empresa, etc., agora é tudo no interior. Bom, Marielle, para você, para o seu irmão, para todos aqueles que estão em dúvida se mantém ou não imóvel, porque o aluguel realmente rende pouco comparado com o valor da propriedade. É importante entender que no mercado imobiliário não é o rendimento do aluguel que determina se você deve ou não manter a propriedade, porque o aluguel sempre vai render proporcionalmente menos do que outros produtos de renda fixa. Por que isso? Porque no mercado imobiliário, o que se considera é uma combinação de rentabilidade entre o aluguel e o aumento do valor da propriedade. Por isso, quando você tem um imóvel à sua disposição, caso de vocês, o aluguel não está tão satisfatório quanto o valor daquele imóvel aplicado no produto de renda fixa, por exemplo, o rendimento dos juros da economia, o que deve ser considerado é o potencial de valorização daquela propriedade. A propriedade está localizada em um bairro que vai receber melhorias de infraestrutura, melhorias governamentais. Como saber isso? Talvez estudando o plano diretor da cidade, o plano diretor do estado, talvez estudando o que está acontecendo naquele bairro, vai nascer um shopping center, vai nascer uma estação rodoviária, vai passar uma avenida nova. Essas situações sugerem que haverá uma valorização imobiliária. Uma outra forma de detectar valorização imobiliária é você fazer uma pequena peregrinação nas imobiliárias da região e saber quantos imóveis estão à venda, como está o mercado de aluguel, existem propriedades disponíveis para aluguel, quanto maior a oferta, maior é a pressão para baixo nos preços, maior a concorrência para se vender. Então, sendo um imóvel já valorizado, um imóvel que está em um bairro que passou por um processo de valorização e que agora meio que anda de lado, acompanha a inflação, certamente seria melhor negócio se desfazer desse imóvel, vendê-lo, obviamente sem pressa, já que ele está gerando renda, e assim que o dinheiro entrar na conta, aplicar talvez nem em um produto de renda fixa, mas em um produto pensando mais em longo prazo, uma carteira mista, um fundo balanceado, uma composição adequada ao perfil de vocês e ao cenário da economia. Por outro lado, se vocês sentem falta, se ressentem de uma rentabilidade maior, mas percebem que esse imóvel está para passar por um processo de valorização ou uma região de escassez de propriedades, vale a pena aguardar um pouco mais e pacientemente trabalhar um aumento do valor desse imóvel para em alguns meses, talvez em alguns poucos anos, vender essa propriedade em condição melhor do que aquela que vocês teriam na renda fixa. Lembrando que no Brasil, mesmo com a queda na taxa Selic, nosso rendimento de renda fixa é bastante elevado, é considerável, é acima da média mundial, sempre haverá uma tendência de que a venda do imóvel seja algo vantajoso, porque ao ter o seu dinheiro aplicado no banco, você não tem apenas uma rentabilidade maior, você tem maior liquidez do seu capital. Liquidez significa que quando você identifica uma nova oportunidade, uma oportunidade de investir em algo melhor, de comprar algo à vista com um grande desconto, você vai ter de onde tirar o dinheiro. Quando você tem uma oportunidade à sua disposição e você tem aquele dinheiro parado no imóvel, não é o rendimento do aluguel que vai permitir pagar um automóvel, uma outra propriedade à vista. Então, a liquidez é um fator a ser considerado também. Normalmente, terá uma carteira de imóveis uma pessoa que já tem a sua reserva de emergência, já tem uma condição de equilibrar as suas oportunidades presentes com alguma outra fonte de recursos, e aí vai se compor uma carteira de imóveis mista, no sentido de ter alguns imóveis que pagam bons aluguéis e alguns imóveis com potencial de valorização, mesmo que o aluguel esteja relativamente baixo. No caso, para ajudar na tomada de decisão de vocês, seria necessário avaliar a condição do mercado imobiliário local. Para você, Mariellen, para o seu irmão que vive no interior, não faz muita diferença o imóvel estar próximo de vocês ou não, porque trata-se de um investimento. E há investimento quando você compra ações, por exemplo, pode ser ações de uma empresa que está localizada na sua cidade, no seu estado, em um outro estado, às vezes em um outro país. Então, quando se trata de investimento, não é o fato de você estar longe do imóvel que deve sugerir que vocês irão vender esse imóvel ou não. É a análise que eu falei até agora que deve servir de base para tomar a decisão. Espero ter ajudado, espero que vocês façam boas escolhas em relação ao capital que você já tem. Sucesso em suas escolhas!